E aí, tudo bem aí? Bom dia a você que está do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso programa da comunidade. Como é que está hoje, hein? Depois desse domingo cheio de emoções que a gente passou na eleição suplementar aqui do estado do Amazonas, hoje o dia amanheceu com notícia nacional, todos os jornais nacionais estavam comentando e falando sobre essa eleição diferente que aconteceu aqui no nosso estado do Amazonas, com muitas surpresas, como é sempre eleição, sempre surpreende, sempre tem alguma coisa inesperada que acontece, como por exemplo o resultado das eleições aconteceu dessa forma. E a gente vai trazer para você aí todos os detalhes do que aconteceu no fim de semana, como é que foi aí o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral, a nossa equipe de reportagem esteve durante todo o domingo acompanhando aí as notícias da cidade, acompanhando os eleitores, aqueles que votaram e que não votaram. Fomos à região metropolitana, vamos fazer notícias do interior do estado também para você ficar antenado e por dentro do que está acontecendo em todo o Amazonas. Fica ligado para você que tem do outro lado. Eu quero mandar um beijo especial para a Karine, que é a esposa do Daniel Barbosa, que é o nosso cinegrafista e fez aniversário ontem. Karine, coloca aí a foto da Karine na tela. Karine, um grande beijo para você, olha aí a bonequinha. Karine, um beijo para você, esperamos um pedaço de bolo, tá? E você está vendo aí a filhinha do casal, claro, que também estava comemorando. Um beijo para a Karine, um beijo para o Daniel, um beijo, feliz aniversário e manda para a gente. Vai dar do bolo. E olha, eu quero mandar um beijo também para o Valdemilson, que é um galalau de 18 anos, filho da Michelle, que trabalha lá no salão do IK, do condomínio lá. E a Michelle pediu beijo para as duas filhas menores. Aí o Valdemilson, que é o filho maior dela, disse, mãe, não sou seu filho não para merecer beijo? Vamos mandar beijo para o Valdemilson. O Valdemilson, a Michelle te ama também, mas é porque as duas eram pequenininhas, né, Valdemilson? Pelo amor de Deus, hein? Um grande beijo para toda a família. Mi, um grande beijo para você. Agora eu estava falando de aniversário, né? Aniversário da Karine. Vem cá comigo, que a gente tem bolo da vovó Tereza. É impressionante, eu não sei o que é que Dona Verônica e Saluxiano colocam nessa calda de chocolate. Porque é uma calda que chega só do cheiro, assim, gente. Imagina só se esse bolo não está apetitoso. Ai, que delícia. Hoje nós temos esse bolo de chocolate, deixa eu ver aqui. Nega Maluca, viu? Bolo de chocolate Nega Maluca, da vovó Tereza, que você acompanha aí, olha, com muita calda de chocolate, com muito carinho, com muito amor para você, que é telespectador do programa da comunidade. E você pode levar esse bolo para casa, tá? Você pode levar esse bolo para casa. É muito fácil. Você vai ligar 3307-3950. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. O quê? Repita. Ligado, hein, Ricardinho? Bolo da vovó Tereza. Tem bolo da vovó Tereza onde, Márcia? Eu vou te dizer. Tem bolo da vovó Tereza no Parque 10 e no Parque das Laranjeiras. Você liga 33, você liga 994-26-7161 e o 982-72-2639. São os dois telefones para você fazer encomendas do bolo da vovó Tereza. Tem as imagens aí do bolo, não tem, Cris? As imagens, tem bolo de arroz, tem bolo de confete, tem bolo de morango. Olha aí o bolo de confete com Kit Kat. Hum, delícia. Hum, delícia. Tem o bolo de morango com recheio de doce de leite. Tem bolo fit, que é esse que você está vendo aí. Tem bolo de festa junina, que é de doce de leite com canela, churros. E o bolo nega maluca, que é esse que você está vendo aqui no nosso programa. Olha o bolo de limão, adoro esse bolo de limão, gente. Tudo isso e muito mais. Tem o naked cake, esse bolo pelado, que a gente vê que não tem a cobertura. Tudo isso e muito mais você encontra lá no bolo da vovó Tereza, Parque das Laranjeiras e Parque 10. Você encomenda e você vai lá buscar, ok? E esse aqui você também vai vir buscar hoje até as 5 horas da tarde, você que é telespectador do nosso programa da comunidade. 3307-3950, telefone para você ficar muito antenado. Olha, gente, vou chamar bem aqui no SBT, ó. Vem cá comigo, Rui. Olha, coloca aí para mim, coloca a foto da ganhadora da quinta-feira, né? A gente trouxe para você aí o quadro, a estreia do quadro do Jean Carlos, que é o Agora Tô Chique. E tinham várias fotos que a gente estava pedindo. E o look aí, que fosse mais legal, ia ganhar um vestido da Ian Confecções. Olha a Ana Beatriz aí, linda. Que o Jean, na correria, ficaram muitas fotos. O Jean teve que olhar lá tudo no intervalo. E ele acabou escolhendo a Ana Beatriz como nota 10. E a Ana Beatriz ganhou um look da Ian Confecções. E ela já está vestida com ele. Que lindeza, vem cá. Poxa, que lindo que esse vestido ficou, hein, Ana? Obrigada. Tudo bom? Tudo bem. Vai aqui, dá uma desfilada. Mostra que vestido lindo, gente. É esse. Devagar, calma. Tá, calma. Por que desespero? Que desespero é esse? Calma, muita calma nessa hora. Tá, Lini? Gostou do vestido? Também. Você é de que bairro? Da Redenção. Ana Beatriz é da Redenção. Um grande beijo. Para todo mundo da Redenção que acompanha o programa da Comunidade. Esse vestido é lindo. Você estava assistindo o programa na quinta-feira. Claro que você mandou a sua foto, né, Ana? Agora, aquele vestido que eu estava, eu também adorei. Fiquei apaixonada. Viu aquele vestido? Fui. Lindo. Lá da Ian Confecções, fica na Marechal Deodoro. Autos da Disantini. Você vai andando na Marechal, quando você vê ali a Disantini, sobe a escada, que tem uma plaquinha assim, subindo a escada. Lá da Ian Confecções. Sandra, um grande beijo. Quinta-feira tem mais looks. Adorei todos os looks que eu peguei. Peguei dois vestidos de dois macacões lá. Coisa mais linda do mundo. Você já me viu com o macacão na sexta-feira e aquele vestido na quinta, lindo. E quinta-feira tem mais promoção, viu? Ana, já foi lá conferir na Ian Confecções? Ainda não. Mas vai? Vou sim. Com certeza, né? Com certeza. Tá lindo. É fresquinho, né, esse vestido? Muito gostoso. E ele moda ela bem, né? A pessoa fica, olha, ela já é linda, né? Ela já é magra, já tem o corpo bonito e tudo. Mas ela fica mais linda ainda com o vestido da Ian Confecções. Dá mais uma volta aí, deixa eu ver aí. Olha só, de listrinha, com flores. Coisa mais linda, Ana. Ana, foi um prazer te ter aqui no programa, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Volte sempre. Obrigada. A gente vai para o intervalo rápido e fica aí, não sai daí não. Vamos lá chamar aqui o intervalo. Vou pedir para te chamar, tá, Ana? Fala assim, a gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí não. A gente vai para o intervalo e volta já já. Sai daí não. Não sai daí não.